Isso, eu acho que não é uma questão de conforto, é uma questão assim, aquilo serve às vezes para uma criança e não serve para outra, né, então, por exemplo, eu acho que todas essas ópticas, né, o teratório, os mil, várias que a gente tem, eles vão ajudar a manter aquelas situações da terapia, enquanto o terapeuta não está presente, eu acho que a Bíblia fala muito bem disso, né, então, se, bom, eu coloquei lá um teratório, eu coloquei, né, a óptica que você quer, tem inúmeras, então, olha, eu vou colocar, eu termino a minha sessão e vou colocar aquilo e a criança vai ficar e ela vai manter muito mais aquele tônus ou aquela licitação de musculatura que ela teve na sessão, né, e acho que o bobo de isso é muito legal, entende, porque assim, ninguém é contra nada, bom, talvez uma criança muito assim não sirva aquilo, entende, mas outra criança vai ser bem muito legal, né, e eu acho que assim, esse discernimento do terapeuta que é o mais importante, não é a gente só para escrever coisas sem saber se serve para aquela criança ou não, não, não é porque é moda, é moda, é moda, tem coisas que é moda, mas eu acho que o profissional, o que eu gosto muito de muitos profissionais de ler, eu posso dizer que quase todos que eu conheço assim intimamente, eles não param de estar estudando o tempo inteiro. Exatamente, exatamente, e isso é muito legal, né, assim, isso é uma coisa legal, assim, né, do conselho, esses congressos que a gente vai, que são só escutores, basicamente, assim, você vê pessoas assim, ah, tem 80 e muitos anos, você tá me lembrando, e tá lá, assim, gente lá, anotando e fazendo, e saiu lá, não sei de onde foi, eu posso discordar de ser saudável, isso faz parte da vida, né, assim.